O segundo encontro de noivas 5 ateliê foi sucesso. Desfile de looks de festa, moda noiva, bate-papo e tira dúvidas com as futuras noivas. Noite de personalização, lançamentos e coquetel especial. Música Música Nosso segundo encontro de noivas é para trazer a noiva aqui para o ateliê, para conhecer mais os vestidos novos que chegaram também. E a Nátaly está dando uma consultoria especial para elas hoje, que no primeiro encontro não teve. Nos próximos a gente vai continuar fazendo porque está dando muito sucesso. O importante dessa consultoria é que são tiradas todas as dúvidas, né? E são dicas importantes. Nossa, perfeito. Além das tendências também que as noivas estão aí para 2014, 2015. Agora a gente está vendo aqui as meninas desfilarem aí alguns modelos de noiva e também roupa de festa. Qual que é a novidade aí? A novidade, não sei se vocês conhecem, é o crinol. Eu até usei no meu vestido de noiva, aquilo que deixa na barra, a barra do tule mais alta também. Está usando bastante transparência e com certeza bastante bordado. Não sei se vocês conhecem, é o crinol. Não sei se você conhecem, é o crinol. E aí